E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e o instrumento do canal aqui é o Felipe Hatch, pra poder reagir a sua nova música aí, que eu acho que ele soltou um álbum, tá ligado? Pelo que eu tô entendendo. E aí o nome da música que a gente vai reagir hoje é o War, que vocês pediram nos comentários. Então se inscreva, deixa o like, porque tudo isso ajuda bastante a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Muito obrigado, inclusive, pra quem tá inscrito e pra quem tá participando, tá ligado? Vamos aqui pro modo de reação. Enquanto isso, se puder conhecer o meu trabalho aí de cinema e séries, meu outro canal, tá ligado? Link na descrição. Te garoto você não vai se arrepender e doggy channel é um canal incrível, tanto esse quanto aquele, tá ligado? E vamos lá em 3, 2, 1. É preciso ter um sonho pra se adaptar à realidade. E quanto menor é a adaptação à realidade, O maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. O maior é a necessidade de persistir no sonho até tu conseguir realizar. Isso é verdade. A realidade... É um glorioso cemitério de sonhos. Hum? Ou seja, escape da sua realidade, sonho em alto. E ao mesmo tempo, continue vivendo, né? É o jeito. Vamos lá? Vamos lá. Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo e vou caco O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Minha semente é boa, tô colhendo green Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vai entender quando eu cheguei aqui Yeah Os outros são tão bonzinho, vamo pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se não é vitoso ou tiro de aca Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem другая Iis Ag Acende isqueiro Minha patente mais alta Sacro tocando poteiro O dia inteiro o chapado Ela senta no pelo Camera lenta e conta aberta o vazio E me andam lá na lagoa Tá quebrado, eu considero e sou considerador Uau, uau, disparo, depois pergunto se machucou Jogo band-aid e desce minha forma de amor Sem urugu, matando sangue, me camufou Bactéria é Deus, não sei te dizer quem sou Seu tal é só tão bonzinho, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de AK Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Ele trouxe muita vibe, hein, mano? Nesse filmozinho Nenhum animal foi maltratado ou ferido Para a necessidade dos filmes desse filme Importante, tá ligado? Mano, que absurdo, hein? Que clipão, hein? Puta que pariu, que clipaço, tá ligado? Faixa 1 aí, Felipe Rett, War Cantor Felipe Rett, Composição Felipe Rett e Guitiers, tá ligado? Eu acho que é assim que pronuncia o nome do mano Produção musical Dallas, Mixagem e Masterização Dallas e Johnny Monteiro Músicos Felipe Rett na voz Filme de gigs, produtora Prod by Crew, tá ligado, mano? Inclusive, vamos lá Vou te falar um bagulho Um dos melhores clipes assim É assim, o outro do Felipe Rett já tinha sido um monstro, tá ligado? Dá pra ver que o Felipe Rett tá investindo Uma grana e tempo, tá ligado? E dedicação pra poder fazer esses clipes O bagulho é louco Mano, tá bonitaço Por que que eu falo isso? Porque a produção aqui foi muito trabalhosa, tá ligado? Primeiro fazer um cenário inteiro de cabeça pra baixo Porque sim, foi desse jeito que eles fizeram, tá ligado? E fazer também quase tudo ali pensando no reverse Que é você fazer as coisas ao contrário, tá ligado? Então, e aí você dá play e... E bom, enfim Eles fazem a ação acontecer e faz o Felipe Rett fazer as coisas ao contrário E aí quando dá play, ele tá fazendo as coisas acontecerem E as coisas tão voltando no tempo Absurdo Pra você não ter que gastar uma grana de pós-produção, tá ligado? E assim é um jeito mais eficaz e mais bonito, pra falar a verdade O bagulho ficou muito louco Tem bastante efeito especial, tá ligado? Ao mesmo tempo É efeito especial, não é efeito de forma geral, tá ligado? Tem uns letrins bonitos aparecendo Muita transição foda, tá ligado? Clipão Além de vários cenários, várias locações, tá ligado? Bagulho bonito, mano Bonito de verdade Deu um trabalhinho Provavelmente não foi feito em um dia só, não, tá ligado? Não é à toa que tem imagens durante o dia À noite Tem bagulho de estúdio Assim Ficou bonito, mano Puta que eu parei Fora essa vibe toda que ele traz, né? E aquela mensagem que ele traz no começo também Falando que a realidade é um cemitério de sonhos Eu acho que isso traz bastante a vibe da música, tá ligado? E ao mesmo tempo, se você for parar pra pensar Meu irmão Quantas vezes você já não viu que o teu sonho é impossível, tá ligado? Inclusive, esse aqui que eu faço no YouTube Eu tenho dois canais E, assim, eu faço há um tempinho já, viu? Esse canal de react aqui eu tenho há pouco tempo Mas eu faço há um tempo, mano Obviamente a gente tenta se manter de outro jeito, né? Enquanto isso aqui não dá dinheiro E eu quero sem que dê, tá ligado? Mas você precisa ter um pé fora da realidade Ou fora da casinha, né? Pra você manter as suas posições E procurar o seu sonho de verdade Sei lá qual for o seu sonho aí Precisa ser um pouco louco E eu acho que é isso que essa mensagem traz pra gente Pro bem e pro mal, tá ligado? Vamos trocar as ideias aqui nos comentários O que você achou do clipe? O que você achou da música? Muito obrigado pra todo mundo que viu nesse vídeo Vocês são incríveis E se puder, conheça o meu trabalho aqui Canal do cinema Link na descrição Muito obrigado por quem tá assistindo esse vídeo Por isso que eu vou te ter aqui Beijo na bunda Até pra galera Compartilha, valeu galera E tchau, tchau